A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa que a Corsã realizará neste sábado e domingo a instalação da nova rede de água junto à calçada na rua Coronel Vicente, bairro centro, no lado dos estabelecimentos comerciais e residências da região. Esta ação faz parte da obra de revitalização do Largo Praça da Bandeira. De acordo com a equipe técnica, a rede antiga será desativada somente depois que a nova canalização estiver conectada. O projeto de revitalização, reforma e ampliação do centro prevê também as obras no Calçadão e Praça da Bíblia.